Carol, e como que você identifica os seguidores? Tem algum tipo de ASMR que é mais bem-vindo, que faz mais sentido, que as pessoas ficam mais calmas ou dormem melhor? Como que tem votação? O que é legal? Pensando na higiene do sono, e o que eu falo sobre a higiene? Se a pessoa não tem um sono de qualidade, principalmente quando ela deseja engravidar, acaba tendo uma cascata hormonal não restaurada, porque o sono não tem qualidade. Então ela acorda mais cansada do que foi dormir, os hormônios ficam com as taxas alteradas, não conseguem ovular direito, enfim, vai piorando tudo, e ela muitas vezes não olha o quanto ela não está na zona de conforto sobre a qualidade do sono. Então, assim, eu durmo tarde, eu fico com tudo ligado, de repente luz acesa, luz que não é interessante para essa higiene do sono, mas também ela não sabe que isso faz mal, que é uma pessoa mais inconsciente. E quando ela sabe que faz mal, ela fala, mas é difícil, mas é meu marido. Então, quebrar essas crenças e colocar, de repente, vai neste vídeo que eu fiz, que ele é mais aceito, ou dá mais certo, que a gente poderia indicar para quem está aí totalmente no começo e precisa de ajuda. O que você indicaria? Olha, se você que está assistindo do outro lado nunca ouviu falar de ASMR, eu aconselho você procurar os títulos como ASMR encontrando seu gatilho favorito. Porque, primeiramente, a pessoa tem que saber do que ela gosta de escutar. Porque eu, no vídeo, eu faço diversos sons aleatórios, com vários objetos diferentes, sons diferentes, texturas. Então, assim, eu tenho um público que fala, Carol, faz mais sons de líquidos. Carol, eu gosto de tapping. Gente, o tapping, eu fiz um dicionário lá, o tapping é o batuquinho com as unhas. O scratching, é esse som, sons com a boca que eu expliquei para vocês. Tem sussurros, tem fala suave. Então, é importante identificar o que você gosta, ou se arrepia, ou dorme de uma forma rápida, para você buscar depois temas que têm isso. Porque, assim, tem gente que não gosta de nada específico, mas gosta de role plays, que são essas simulações que eu falei. De médico. Eu gosto de ver situações médicas. Então, coloca suave de Carol, ASMR e médico. Aí vai estar lá, de enfermeira na guerra. Tem bastante, gente. De arquiteta, de secretária, que tem muito som de teclado, de mouse. Então, esses sons, essas profissões que eu também pego, e encaixo nos sons, é bem legal da pessoa identificar o que ela gosta, e procurar os gatilhos. A gente fala gatilhos, porque é o som que vai remeter uma resposta, sendo ela boa ou ruim.